Foi realizada na tarde desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021, o lançamento oficial de um novo projeto junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a SEDET, em nosso município. A Cidade Inteligente, com o crescimento de poços por meio também do mercado do empreendedorismo, do negócio e também com muitos dados que serão cruciais para o crescimento da cidade. Uma virada, uma virada de chave, uma consolidação de algo que já vem sendo construído pelo poder público, pelas instituições de ensino superiores, pela sociedade civil, através das organizações, instituições, associações. Então é um dia muito marcante que vem consolidar esse ecossistema empreendedor tecnológico que já vem se formando no município. E nós queremos aí pavimentar esse caminho para que poços possam se tornar cada vez mais inteligentes, conectadas e preparadas para esse futuro tecnológico. O prefeito Sérgio Azevedo, que também esteve presente, aponta a importância e a necessidade desta evolução, um projeto que, aliás, já estava previsto no primeiro mandato. Poços tem uma oportunidade única de realmente a gente transformar a nossa cidade, informatizar 100% mesmo, fazer uma cidade totalmente inteligente, ações inovadoras que a gente pretende estar instalando aqui na cidade e que isso vai trazer um ganho muito grande para todos, que é a finalidade maior, que é o cidadão. E a importância dessa integração entre as empresas e os líderes de nosso município. Tudo isso que vai atrair novas empresas, sejam elas brasileiras ou até mesmo de fora do país. A gente precisa investir nessa área, né? Essa área veio para ficar. É a indústria 4.0, que a gente chama, a indústria tecnológica. E a gente precisa incentivar, mostrar que posso estar aberto, posso estar, quer receber essas indústrias. E é uma indústria que vem com grandes investimentos, com salários melhores, né? E fundamental. Para isso nós temos que preparar também a nossa mão de obra. E eu tenho convicção e muita esperança de que realmente vai dar certo e a gente vai conseguir também mais essa gama de indústrias para poder vir aqui para a nossa cidade. E dentro destas ideias, deste projeto, inúmeras parcerias podem surgir com nomes de poços e empresas interessadas sempre em se aliar ao município. 101, na verdade, ela é uma indutora desse processo que a gente quer trazer para dentro da cidade, que é a cidade inteligente. A gente criou lá, há um tempo atrás, o Poço Cidade Inteligente, né? E esse slogan, a prefeitura comprou muito a ideia, né? Se tornou parceira. E a gente quer trazer cada vez mais entes da comunidade, da sociedade em geral, para nos ajudar, né? Nesse projeto de tornar a cidade mais inteligente, né? Com a cidade mais inteligente a gente ganha em qualidade de vida para a nossa população, a gente ganha em empreendedorismo, geração de emprego, renda, enfim. Tudo isso tem o intuito de acelerar o progresso, o crescimento e o desenvolvimento do município de Poço. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho finaliza apontando alguns dos principais eixos daqui para frente com o projeto da Cidade Inteligente. Poderia citar o GovTech, que são iniciativas de governo dentro da tecnologia, no qual acabar com o fluxo de papel, fazer tudo de forma digital, mapear e colocar na rede toda a nossa zona rural, todos os nossos indicadores e, principalmente, na parte de consolidação desse ecossistema, de juntar instituições de ensino, associações e poder público num projeto que seja o projeto da cidade, o projeto Poço Cidade Inteligente. Imagens Márcio Pinto, reportagem Luiz Felipe Galo.